Confirmado! Conforme já havia anunciado aqui no canal, nesta terça-feira, a diretoria concretizou o acerto com o lateral-direito alemão, que estava no Vitória da Bahia. E vem novidade por aí! O ABC acerta com jogador com passagem pelo clube francês PSG. Olá, Frasqueira! Para você ficar bem informado, já se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui a Frasqueira fica por dentro de tudo o que acontece no ABC, o time do povo, em primeira mão. O lateral-direito alemão fechou com o mais querido até o mês de abril, com a possibilidade de renovação para o restante da temporada. O ABC deve anunciar nas próximas horas a contratação de um volante de 26 anos. O atleta chega para a disputa da temporada 2023 com o clube, no Campeonato Potiguar e na Série B. Se você é da Frasqueira Raiz, deixe seu like, pois ele é muito importante para dar relevância ao conteúdo. E sempre, o YouTube te recomendar vídeos como este, revelado pelo São Paulo, o atleta teve um início promissor na carreira e disputou o Mundial de 2023 Sub-17 pela seleção brasileira. Ainda jovem, foi ao PSG, mas não foi aproveitado pelo clube francês. O volante Gustavo Embley também teve passagem por clube holandês e por Timonense de Portugal. Aqui no Brasil, além do São Paulo, teve passagem pelo Remo, CSA e estava no oeste de São Paulo. Fala aí, Frasqueira! Já tinha visto falar deste volante? Me digam aqui nos comentários o que você acha. Não esqueça do like e muito obrigado pela inscrição!